Vou mostrar um pouquinho da PlayStory PlayStory, dois toques É a mágica da vida, fazendo de todos nós grandes espectadores Sei que isso tudo não é nenhuma novidade para você Sei que mais que qualquer outra pessoa Consegue trazer para o dia a dia tudo o que deseja E exatamente por saber disso E achei que essas palavras seriam melhores para começar desejando a você A sua história é uma loja virtual do Android Em que nós podemos trabalhar aplicativos e comprar aplicativos Porque nem todos são gratuitos Eu não vou explorar muito Mas eu vou explorar só a parte histórica de pesquisa Então vamos no canto superior à esquerda Aqui, exibir gavetas de navegação, botão Eu fico doidinha pra cima Minha conta eu vou varrer da esquerda pra direita Eu fico doidinha pra cima Configurações Vou explorar da esquerda pra direita Configurações Gerais Note Preferência de um minuto Atualizar a app automaticamente Atualizar a app a qualquer hora Sujeito a cubo Adicionar a liconha tela inicial Para novos Limpar o histórico de pesquisas local Remover pesquisas realizadas neste dispositivo Limpar o histórico de pesquisas local Dois toques Pronto Já limpou Aposto que você clicou Já limpa tudo Pronto Foi rapidinho É isso ai Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau